Música Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Mediadoras internacionais do diálogo político estão de volta aos seus países de origem devido a questões logísticas. Entretanto, o grupo deverá retornar a Moçambique no dia 8 de agosto para prosseguir a mediação com a Comissão Mista. Dez dias depois de ter iniciado os trabalhos com as delegações de governo e da RENAMO, os mediadores internacionais anunciaram esta quarta-feira que vão interromper a mediação para regressar aos seus países. O coordenador do grupo explica a principal razão da partida. Um motivo particular é uma interrupção logística, porque era a primeira vez que os mediadores ficaram na mesa. São dez dias que estamos aqui, nenhum tinha um programa, agora fazemos um programa muito preciso, mas não tem problemas políticos particulares. Para a reflexão das delegações do governo e da RENAMO, os mediadores deixaram uma proposta sobre o primeiro ponto da agenda, nomeadamente a governação das seis províncias reclamadas pela RENAMO. Não para haver uma resposta agora, mas para refletir no período de agora até a próxima reunião. É uma sugestão que os mediadores levantaram na base dos termos ou referências da nossa posição. Na sua curta permanência em Maputo, os mediadores reuniram-se duas vezes com o Presidente da República e conversaram ao telefone com o líder da RENAMO, também por duas ocasiões. Mário Rafael diz que as conversações foram positivas. A evidência que temos um avanço está no efeito que era possível falar com todos e que as negociações estão a proceder de uma maneira correta. Um elemento que é comum é que, sim, se não temos um claro e definitivo acordo entre as partes, mas não é possível ter uma paz duradoura. Isso é o trabalho que estamos a fazer. E porque a partida surge numa altura em que há registro de ataques militares na região centro, os mediadores dizem que é importante que os moçambicanos também façam ouvir o seu grito pela paz. Está consumado. A Assembleia da República aprovou hoje, em definitivo, a resolução sobre o Plano Econômico e Social e a Lei do Orçamento Ratificativo para 2016. As bancadas da oposição votaram contra os instrumentos que autorizam o governo a cortar nas despesas. Esta é a equipe parlamentar que vai rastrear as dívidas contraídas para financiar as empresas Ematum, MAM e Proíndicos. Presidida pelos deputados de Enéas Comis, coadjuvado por Edson Macuacua, a equipe integra ainda oito parlamentares, dos quais apenas Venant Simondan é da oposição. A comissão foi constituída através de uma resolução aprovada com os votos a favor das bancadas da Frelimo e do MDM, que esperam dela resultados esclarecedores sobre os contornos das chamadas dívidas ocultas. Votamos a favor porque é nossa obrigação trazer ao povo moçambicano, assim como à comunidade internacional, informações esclarecedoras sobre a dívida pública, com maior enfoque para a constituição, funcionamento e financiamento das empresas Ematum, Proíndicos e MAM, bem como dos processos relativos aos avalios e garantias concedidas às referidas empresas pelo Estado. Votar a favor da criação de uma comissão de interno, caros deputados, é tomar como nossas as inquietações que desejam as populações deste país, que em privados, nos jornais, rádios e televisões, clamam pela sua criação para que aqueles que penhoraram o país, os viventes de pátrias, possam finalmente ser responsabilizados e condenados. Na hora do voto, a Renamo não se posicionou, nem a favor, nem contra, muito menos se absteve. Ignorou por completo o processo, o que mereceu comentários de Verônica Macamon. Nós respeitamos a vontade da Renamo de não querer fazer parte do comitê de inquérito. Eu estou triste, o mundo está muito triste, mas é o direito que a vaga da Renamo tem de se abster, de participar e ser os trabalhos. Com este posicionamento, seis vagas continuam em aberto na comissão parlamentar de inquérito, que a Renamo ainda pode preencher, caso volte atrás do seu posicionamento. Ainda nesta quarta-feira, o Parlamento aprovou em definitivo a lei das reformas da PIC, com a criação do Serviço Nacional de Investigação Criminal, o Plano Econômico e Social e o Orçamento Ratificativo para este ano. Os três instrumentos beneficiaram apenas dos votos favoráveis da FRELIMO. No último dia dedicado a plenárias da terceira sessão ordinária da oitava legislatura, o Parlamento tratou de arrumar todos os instrumentos que estavam pendentes na agenda. O Plano Econômico e Social e o respectivo Orçamento Ratificativo foram os primeiros instrumentos, sendo a criação do Serviço Nacional de Investigação Criminal, a que encerrou a sessão beneficiando dos votos a favor da bancada da FRELIMO. A autonomia administrativa, a dependência funcional exercida pelo Ministério Público em sede de instrução preparatória e a tutela pelo ministro que superentende a área de ordem e segurança públicas, não somente permite que Moçambique esteja dotado de uma instituição cientificamente preparada para prevenção e investigação criminal, reduzindo assim o índice de crimes não esclarecidos, como também dotará o Serviço de Investigação Criminal de autonomia necessária, com vista a imprimir necessária celeridade, eficácia e eficiência na investigação criminal em prol da paz social. A oposição juntou-se contra o Cernic, manifestando insatisfação com questões como a tutela entregue ao ministro do Interior. Votamos contra porque o lugar do Cernic quanto à sua tutela deveria ser o Ministério da Justiça e não o ministro do Interior. Defendemos que a instituição que queremos criar não deve ter natureza paramilitar, mas sim para judiciar, pois ao auxiliar o Ministério Público realiza uma atividade para judicial, devendo estar explícito na sua nomenclatura que se trata de uma polícia e não de um serviço. O ministro da Justiça classifica que esta aprovação é um passo em frente dado pelo país. Não podemos deixar de manifestar a nossa satisfação pelo fato de termos conseguido fazer aprovar a lei. Creio, como eu disse, representa já um passo na medida em que as serviços saem da alçada do comando geral da polícia e vão para a tutela do ministro. Quem sabe qual é o sentido de uma tutela, naturalmente, também é de concordar connosco que isso representa já algum avanço. A Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública foi um dos temas do programa Opinião Feminino de hoje. A Narita Citoli diz que o escândalo da dívida é uma oferta envenenada do governo anterior. Já a Fátima Mimbir diz que o desempenho da Comissão de Inquérito vai depender da vontade da Frelimo. Esse assunto, em termos de execução, responsabilização, não se transmite de um dos para os outros. Que eu saiba, este mandato recebeu esta oferta envenenada. Sim, está gerida, mas os desvios da lei orçamental, a falta de transparência orçamental, essas coisas todas, são assuntos que vamos ter em conta agora, em novembro, dezembro, na aprovação do orçamento do Estado para 2017, que é a função da Assembleia. E aí, eu acho que a chamada de atenção está ali. A participação da Renan, ou não, neste processo, no final do dia, não altera muito. Porque se formos à votação, e nós conhecemos qual é a tendência de voto. Dentro da Comissão, se formos à votação, e nós conhecemos qual é a tendência de voto da Frelimo, é sempre voto conjunto, não é? É muito difícil ali haver um indisciplinado ou um rebelde que vai dizer, bom, eu não concordo, e ser um voto a menos, ou a menos, não é, para a maioria. Trazer elementos alheios à Assembleia da República não é competência da Assembleia da República. Então, teria que ter outro tipo de critérios. E eu quero lembrar ao público que nós já tivemos um trabalho árduo para fazer constar na Comissão Nacional de Eleições do último pleito eleitoral, membros da sociedade civil. Não foi uma coisa fácil, porque, aparentemente, nós não temos uma sociedade civil estruturada. E foi muito difícil criarmos condições para que houvesse membros da sociedade civil de consenso para integrarem a Comissão Nacional de Eleições. Sim, a questão é, não temos, não contamos com forças, não achamos que dentro da sociedade civil existam elementos à altura de integrar dentro das excepções aquilo, a Comissão de Inquérito, eu penso que esta é uma outra discussão. E permita-me, doutora, por uma questão mesmo, por eu me sentir nesta camisola, eu visto a camisola da sociedade civil, nós estamos muito bem estruturados. Nós estamos estruturados. Agora, não sei o estar estruturado, a que é que se refere exatamente. Porque quando nós dizemos sociedade civil, somos todos nós como o Sambi... Veja este programa na íntegra, hoje, às 23h, no canal STV Notícias. Um homem com cerca de 40 anos de idade esfaqueou mortalmente a sua própria esposa e depois enforcou-se com recurso a uma corda, em circunstâncias ainda não clarificadas na cidade da Beira. O autor do crime residia na África do Sul, onde deixa dois filhos menores de idade, que teve uma afinada. Este indivíduo, que em vida respondia pelo nome de Gil do Castigo, matou, antes de se enforcar, a sua própria esposa na madrugada de hoje, com recurso a uma faca. O autor do crime residia na vizinha África do Sul, juntamente com a afinada e dois filhos com menos de 10 anos de idade. Em dezembro do ano passado, a malograda retornou ao país por razões que nenhum parente soube explicar e, na madrugada de hoje, foi assassinada pelo marido que chegou na Beira horas antes, de acordo com um dos vizinhos, que não quis se identificar. O caso ocorreu pouco depois da meia-noite. Estávamos a dormir, ouvimos gritos, gritos de socorro da malograda. Saímos para ver, para verificar se... Porque nós pensávamos que fossem assaltantes. Verificamos a casa, não havia indícios de arrombamento. Fomos ver a porta principal, estava semi-aberta. E quando afastei um bocadinho a porta, vi ela estatelada no chão, ensanguentada. As paredes com marca de sangue que indicava que houve briga. Começámos a pedir socorro, tentar ver se conseguíamos movimentar uma massa popular para ver se tivéssemos uma ajuda, mas, infelizmente, ninguém apareceu. Minutos depois, os vizinhos ouviram ruído estranho em um dos compartimentos da casa, bateram a porta. Alguém respondeu lá dentro a dizer que não, não se preocupem. Sou eu o dono de casa. Dono de casa? Quem é? Ah, sou eu o pai de Samora. Pai de Samora? Então, deixa-nos ver o que estás lá dentro. Ele saiu, disse que sou eu, essa é a mulher minha, já casei quando ela tinha 15 anos. Não se preocupem, amanhã a família deveria resolver o assunto. Eles já sabem o que acontece. De seguida, o homem fechou a porta da casa e os vizinhos foram à busca da polícia e familiares do casal. Viemos aqui, batemos a porta. Naquele momento também feitamos algumas ligações à família. E a família também chegou naquele instante, arrombaram a porta aí, quando depararam-se com os senhores enforcados. Um dos parentes contou à STV que o casal vivia aparentemente bem e que as mortes foram uma grande surpresa para a família. E assim, quando eu vi isso esta manhã, fiquei muito admirado. Porque o que eu soube anteriormente, eu soube que eram familiares que viviam tão bem, tão bem. Agora, quando eu vi, também deve ficar de surpresa, deixando o marido lá. Eu não sei se tinha um problema ou não tinha problema. Isso ninguém me contou. A polícia, que já se encontrava no local do crime quando a nossa equipa de reportagem se fez presente, garantiu que já começou a investigar o caso e que oportunamente irá-se pronunciar sobre o mesmo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê bom tempo a partir de amanhã. O INAM diz que o mau tempo que se registra na cidade e província de Maputo é resultado de um sistema frio ocorrido na África do Sul. O INAM avança ainda que a corrente segue nas próximas 24 horas para as cidades de Inhambane e Kilimane. Sim, nas últimas 24 horas tivemos precipitação devido a um sistema de baixas pressões que se fez sentir em Maputo. Esse sistema estava associado a um sistema de convergência em altitude. Então, deu esta precipitação. Para amanhã espera-se uma melhoria de tempo em Maputo. E esse sistema irá progredir em direção a Inhambane, onde esperam-se chuvas acompanhadas por vezes estrovoadas em Inhambane. E para a zona norte do país, a zona centro, neste caso, temos um sistema de baixas pressões localizado em Kilimane. Esse sistema irá possibilitar chuvas nas próximas 24 horas na cidade de Kilimane e as cidades costeiras da zona norte. Então, nós estamos no sistema de verão e a latitude conta. Nós estamos numa latitude diferente da África do Sul. Então, a nossa latitude, as temperaturas, a latitude de Maputo, neste caso, as temperaturas nesta época rondam nesses 23, 24, são amenas, por vezes frias. No município de Maputo, várias infraestruturas recém-construídas estão a ser destruídas sob o olhar sereno das autoridades. Terminais rodoviários, baragens, estradas e passeios são disso um exemplo. O município de Maputo gastou 33 milhões de meticais para construir este terminal rodoviário aqui na Praça dos Combatentes. Mas, cinco anos depois, o mesmo local já está parcialmente degradado. A vedação de grades metálicas está a cair aos pedaços. A cada dia, há um ferro que sai do lugar e ninguém olha para isso. A diminuição da proteção do terminal facilita a invasão do local por vendedores ambulantes. Associado à degradação, está a imunice um pouco por todo o lado. Tivemos problemas de acidentes que danificaram a vedação, alguns foram responsabilizados, mas há também daqueles que não foram encontrados e vamos fazer uma reabilitação completa do terminal. Vamos mudar o modelo de vedação que está lá, vamos colocar uma parte em alvenaria, alguma em betão, depois as grades por cima, que é para evitar essas quedas que têm acontecido. O projeto devia ter começado no ano passado, mas a empresa selecionada, Alibomos Construções, ainda não fez nada no terreno. Neste momento estamos a trabalhar para passar para o segundo melhor classificado do mesmo concurso. Vamos colocar um posto policial dentro do terminal, que é para pôr a polícia próxima do cenário, e vamos colocar também uma guarita e vamos mexer a vedação do terminal. O terminal interprovincial da Junta foi inaugurado em 2012, mas também já registra sinais de degradação. As cancelas automáticas deixaram de funcionar e, mais uma vez, o município atira as culpas aos condutores. E nós percebemos que o sistema não era muito eficaz, decidimos partir para um outro modelo de sistema que fosse mais eficaz. Vamos falar de que modelo? É um modelo que não vou adiantar agora, estamos a trabalhar com algumas empresas moçambicanas na elaboração de tal modelo. Assim que tivemos a proposta, poderíamos comunicá-los qual será o modelo. Enquanto se estudam novos modelos, o património público não escapa à destruição. Se, por vezes, as causas não são intencionais, o que dizer destas escavações, que constantemente estragam passeios e estradas? Uma equipa do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade recebeu esta quarta-feira uma denúncia sobre a alegada viciação de quantidades de combustíveis nas bombas de Tangerina, localizadas na Avenida Carlos Marques, na cidade de Maputo. Mas, durante a inspeção, a equipa constatou que as mangueiras, pelo contrário, abastecem a mais. Um falso alarme para os automobilistas. Após receber uma denúncia sobre a alegada viciação da quantidade de combustível nas bombas de Tangerina, localizadas na Avenida Carlos Marques, na cidade de Maputo, a equipa do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade decidiu averiguar a situação. Sobre olhar atento dos responsáveis do estabelecimento, durante cerca de uma hora, os técnicos do INOC verificaram mais de nove mangueiras. No fim, o chefe da equipa explicou que a maioria das bombas está a servir a mais e apenas uma está um pouco abaixo da margem, mas dentro dos padrões permitidos pelas autoridades. Nós trabalhamos dentro de tolerâncias permitidas. As tolerâncias para um padrão de 20 litros é de mais ou menos 60 mililitros em cada abastecimento. Assim que houve a necessidade de conversar com a gerência e informar que está-se a perder combustível ou está-se a fornecer mais do que o tolerado. E nisso a gerência concordou que seria adequado encerrar a mangueira para a posterior reparação e depois uma fiscalização para garantir que as medições não ferem quer o consumidor, assim como o retalhista ou o vendedor. Bernardo Mussagi defendeu a necessidade dos automobilistas continuarem vigilantes e denunciar quaisquer situações de viciação. Não se vê da possibilidade de um cliente ligar para as linhas do INOC manifestando que a verificação seja efetuada no ponto X porque não concorda com a quantidade de combustível que teria colocado no seu carro. Recorda-se que no ano passado o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade inspecionou um total de 230 mangueiras na cidade de Maputo, das quais 20 estavam viciadas e foram imediatamente encerradas. A crise económica também atinge a empresa Cervejas de Moçambique. Pela primeira vez, depois de muitos anos, a direção da CDM assumiu esta terça-feira que as vendas de bebidas caíram. Quase que ninguém escapa à crise. Até a empresa Cervejas de Moçambique, que nos últimos anos só anunciava aumento de vendas, assumiu que o consumo da cerveja reduziu este ano face a 2015 devido ao abrandamento da economia. O que lhe posso dizer é que pela primeira vez em muitos anos as vendas de cervejas de Moçambique estão abaixo do ano anterior. De facto, a norma sempre foi crescimento face ao ano anterior e este ano, pela primeira vez em muitos anos, as vendas de cervejas estão abaixo do ano anterior. Não são só as vendas que baixaram. Os custos de produção também aumentaram por causa da depreciação do Metical face ao dólar. A desvalorização que se tem dado até agora no Metical, como comentei, tem levado a um aumento significativo dos custos de produção das nossas marcas de cerveja e, como tal, o preço tem que acompanhar. Por causa da situação difícil, as garrafas das cervejas pequenas nacionais passam a ser devolvidas, mas não todas. Para as devolvíveis, a empresa recomenda que sejam vendidas por 35 Meticals e as não devolvíveis por 45 Meticals, isto é, 10 Meticals mais caro. Com a estratégia, a CDM vai deixar de importar garrafas, assegurando assim mais divisas para o país. A poupança que acreditamos poder alcançar, cifras em cerca de 268 milhões de medicais por ano, em divisas que se poupam ao país e em importações que se poupam ao país. A cerveja de Moçambique revelou ainda que mesmo com a seca que afeta o país, não está a registrar restrições no fornecimento da mandioca. É chegado o momento de observarmos uma breve pausa, voltámos já a seguir. Lançou-lhe o convite para que permaneça desse lado, porque voltámos com mais notícias até já. Lançou-lhe o convite para que permaneça desse lado, porque voltámos com mais notícias A quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Monsipo junta-se a três grandes mulheres da sociedade. Pongera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renan precisa fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, ou seja, não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer. Opinião no feminino. Todas as questões ligadas à qualidade, quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do Consumidor Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Eu deixo a cobradora, a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não anda o bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo. Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquirir o preço, fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Trai benefício para o público. Não fazer nada. Para mais de uma hora do consumidor. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouco, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. Uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de... Eu tenho um negócio, depois de amanhã torço um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sentido. O nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos, está bem rápido. Falar é muito simples e trazer dados também é uma coisa muito simples. Mas vamos à prática. Não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. É essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios, barracos, qualquer coisa. A maior parte... São pessoas com planos. Novos tempos, novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Essas pessoas que estão aqui a andar são algumas que viram os seus produtos, serem apreendidos. Vamos viver, vamos! Os animais perdem a luta pela sobrevivência. A sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olay. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para a vida. Neste terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar de ser sempre bom ter um maior cuidado. O Parque Nacional de Grão Rosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O grupo sóico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Grão Rosa é uma bandeira de Moçambique. É uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Hínos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem. Desta casa do líder da Renato, a cidade pontuária de Natal. Teves Semango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam quatro ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matona. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história em um país sem futuro. Regressamos com as notícias no Jornal da Noite. Operadores turísticos em Inhambane queixam-se de roubos constantes de bombas de água na zona da Baía dos Cocos. Nos últimos dois meses, os larápios já roubaram seis bombas de água, avaliadas em cerca de 200 mil meticais cada. As instâncias turísticas localizadas na Baía dos Cocos em Inhambane têm sido nos últimos dias palco de vários roubos de bombas de água. O fenômeno verifica-se já desde finais de maio e de lá a esta parte são contabilizadas cerca de seis bombas de água subtraídas, deixando para trás prejuízos na ordem de 200 mil meticais para cada operador turístico. Anda uma equipa a fazer visitas a várias instâncias turísticas e não só. Tenho estado a roubar bombas de água, bombas submersivas. Ali na minha vizinhança tenho um operador que por duas vezes lhe roubaram a bomba. E tenho conhecimento de mais três. Acho que ao todo, agora com este, deve ser a sexta bomba que é roubada. Se calhar há mais, que eu não tenho conhecimento, mas é mais ou menos isto. Temendo que fosse vítima destes roubos, este operador turístico reforçou a segurança da sua bomba de água, que entretanto não foi suficiente para deter os larápios. Nós reforçamos a segurança da casota onde está o gerador, gradeámo-la e fizemos a tampa que protege aqui o local onde a bomba estava localizada. É uma tampa de batom, como podem ver, com um peso acima de 100 quilos, mas muito acima de 100 quilos, e que eu penso que deve ter sido removida por um grupo de quatro ou cinco pessoas. Esta noite passada, fomos surpreendidos com este grupo que nos roubou definitivamente a bomba. A polícia diz que já tem conhecimento da situação e garante que nos próximos dias vai reforçar a segurança no local para estancar os roubos naquela zona. As medidas que nós estamos a tomar é no sentido de reforçarmos o patrulhamento naquela zona, na estança turística e principalmente nas suas imediações, porque nós tomamos conhecimento que essas ocorrências ocorrem principalmente no período noturno, então nós vamos intensificar as nossas atividades de segurança como forma de a população, portanto, estar tranquila. Refira-se que a polícia deteve no princípio deste ano uma quadrilha que dedicava-se a roubo de bombas de água no distrito de Inharim e posteriormente vendia no Mercado Estrela, na cidade de Maputo. O país conta desde hoje com mais 98 técnicos de saúde nas áreas de enfermagem geral, saúde materno-infantil, medicina preventiva e farmácia. A Ministra da Saúde disse que os graduados devem assumir com responsabilidade o compromisso de prestar cuidados de saúde. É a alegria de quem alcançou a meta após uma caminhada que durou dois anos. O dia é de festa. E perante a Ministra da Saúde, Conselho de Direção do Instituto de Ciências de Saúde, professores, familiares e amigos, os novos técnicos prestaram juramento. Nunca abusarei ou administrarei qualquer forma com boa droga nociva. Tudo farei para manter e elevar o nível da minha profissão. Trata-se de 20 graduados em enfermagem geral, 24 em saúde materno-infantil, 34 em medicina preventiva e 20 técnicos de farmácia. Os 98 profissionais da saúde chegam numa altura em que há várias queixas de mau atendimento e corrupção no setor. Eu prometo cuidar bem dos pacientes e melhorar a enfermagem, a saúde, assim que é. Levar a comunidade até a saúde. Ou levo a comunidade até a saúde, ou trago a saúde até a comunidade. Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que o país conta atualmente com mais de 51 mil profissionais de saúde, entre médicos e técnicos superiores e médios de saúde, sendo que um médico está para 15 mil habitantes. O reitor da Universidade Eduardo Mundiano, Orlando Quilambo, desafia a Escola Superior de Hotelaria e Turismo a fazer de Inhamban um dos melhores destinos turísticos da África Austral. Quilambo falava à margem da inauguração do centro de excelência daquela escola na terra da boa gente. Trata-se do restaurante de aplicação da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhamban, que passa a entrar em funcionamento esta semana. O empreendimento tem valências para as áreas de culinária, pastelaria, restaurante e bar, bem como alojamento, onde os estudantes daquela escola terão a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam em teoria. O reitor da Universidade Eduardo Mundiano, Orlando Quilambo, diz que há muito que a UEM ressentisse a falta desta infraestrutura, até porque os estudantes da Hotelaria e Turismo vão sair da teoria para a prática. É uma oportunidade para os docentes do Departamento de Hotelaria poderem realizar mais aulas práticas e incutirem nos estudantes o saber fazer, o saber ser e o saber estar em hotelaria. Por outro lado, esta é uma oportunidade para desenvolver atividades de extensão universitária, oferecendo formação de curso de inauguração e capacitação da força laboral do setor produtivo para melhorar a qualidade do serviço prestado ao cliente. O desafio de tornar Moçambique um destino de referência na região da ACDC e na região do Índico requer um empenho coletivo de todos os atores deste processo. Chamado um dos melhores destinos turísticos do país, com cerca de 656 instâncias turísticas, O governador de Iamban considera que a qualidade da mão de obra existente ainda é precária e esta pode ser uma oportunidade para mudar o cenário. Verifica-se também uma fraca proporção entre o tipo de estabelecimento hoteleiro e a qualidade de serviço oferecido, incluindo os serviços confiados a terceiros, como a transferência do aeroporto ao hotel e vice-versa. Durante os períodos de pico de turismo, tratam-se uma escassez de trabalhadores qualificados, levando a um grande número de trabalhadores sem competência a prestarem serviço aos nossos turistas nacionais e estrangeiros. O Centro de Excelência em Hotelaria e Turismo certamente vai galvanizar o desenvolvimento de turismo da nossa província de Iamban e na República de Moçambique em geral. Para além de aulas práticas dos estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, o Centro de Excelência da OEM deverá lecionar cursos de curta duração para a massa laboral em exercício nas diversas instâncias turísticas em Iambane. E agora o salto até a província de Nampula, aonde o município de Nampula acaba de ceder, o espaço onde funciona atualmente a Faria Dominical para a construção de um centro comercial através de uma parceria com uma empresa sul-africana. O empreendimento que está orçado em 60 milhões de dólares vai ocupar uma área de cerca de 20 mil metros quadrados. O acordo para a construção do designado Shop Center foi terça-feira rubricado entre o município de Nampula e a empresa sul-africana responsável pela empreitada. O referido centro comercial vai ser construído numa área de mais de 20 mil metros quadrados. O que nós vamos fazer é construir um centro comercial com um espaço maior de mais de 20 mil metros quadrados. O que tem vindo a acontecer é que as pessoas vão à África do Sul para fazer suas compras e nós com a construção deste centro comercial teremos estas empresas a operar e representadas aqui em Nampula. Portanto, as pessoas já não precisam de fazer grandes deslocações para encontrar os produtos que precisam. Esta infraestrutura vai funcionar como uma paragem onde nós encontramos tudo o que precisamos lá. E ficaremos ao abrigo da chuva e do vento, do tempo. Estaremos num lugar abrigado, com ar-condicionado e é uma infraestrutura de luxo. A empreitada prevê criar 1.500 postos de trabalho, sendo 1.000 na fase de construção e 500 após a conclusão das obras. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula fez apelos ao Governo Central no sentido de viabilizar este projeto. Sr. Presidente, lançou, obviamente, apelos ao Governo Central no sentido de viabilizar este projeto. Está a ter haver alguma dificuldade? Não. Nós conhecemos como é que são os processos a nível do Governo, a nível de Moçambique. Não estou a dizer que está a haver neste momento dificuldade. Apenas estou a apelar que estamos numa situação de necessidade e de crise e que cada funcionário público deve fazer o seu melhor para que, acontecendo projetos de investimentos desta natureza, possa fazer o seu trabalho para que possa haver celeridade dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que é a legalidade. Para que este processo realmente conheça a sua celeridade e possa iniciar muito em breve. Porque tem muitas famílias querendo que estejam empregadas, querendo que possam oferir seus salários para sustentar as suas famílias. O acordo que preconiza a construção do referido empreendimento foi testemunhado por membros do Conselho Municipal e familiares do Adil Mahamud Amorani. O Shop Center vai ser erguido no local onde funciona atualmente a Feira do Manical. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e outras 400 ficaram desabrigadas após o tornado que se registrou ontem em Tembiça, Joanesburgo, na vizinha África do Sul. Os moradores de Tembiça, em Joanesburgo, perderam suas casas depois de um tornado que destruiu parte deste município sul-africano. Na tarde de ontem, os ventos fortes danificaram casas e vários bens, para além de viaturas estacionadas num supermercado. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e outras 400 ficaram sem abrigo. Os moradores já começaram a reconstruir as suas casas. Entretanto, ainda são visíveis os danos. Roupas e móveis ainda estão espalhados por diversas ruas de Tembiça. Um homem que estava num supermercado, onde o teto desabou, disse que estava carregado de tristeza quando retornou e descobriu que já não tinha sua casa. Ainda hoje, espera-se que o maior de Tembiça, Ekuruleni Gungumbele, visite várias partes do município. As forças do Mali prenderam ontem um líder regional do grupo islâmico, acusado de ordenar ataques e culminaram com a morte de 17 militares na semana passada. Trata-se de Mahmoud Bari, que foi detido numa das cidades da província onde ocorreu o ataque, que vitimou vários militares. Bari é líder do grupo islâmico denominado Ansar Diné, responsável pelo ataque que resultou na morte de 17 militares num posto de controle. Além de causar várias mortes, o ataque em causa feriu outras 35 pessoas, sobretudo civis. O porta-voz do exército, Modibo Traoré, disse que a detenção de Bari é um grande avanço na luta contra o terrorismo naquele país. Mas Traoré admitiu a possibilidade de os membros do grupo reivindicarem a detenção de seu líder pelo que anunciou reforço da vigilância. Ansar Diné é um dos grupos rebeldes do Mali, que quer controlar a maior parte do norte do país, região com muito potencial minério. A guerra pelo poder e controle de minérios do Mali, que é o setor maior produtor africano e localizado na zona ocidental, agudizou-se em 2012, após o golpe de Estado, que depôs o então presidente, Amadou Toure. A situação levou à intervenção das forças da França, país que colonizou o Mali, bem como do Reino Unido, Canadá e dos Estados Unidos, para apoiar o governo do presidente deposto. É oficial Hillary Clinton, é a candidata dos democratas às eleições norte-americanas. A nomeação foi confirmada esta terça-feira à noite. Hillary Clinton é oficialmente a primeira mulher a liderar uma candidatura à Casa Branca em um dos maiores partidos dos Estados Unidos. O momento aconteceu na noite desta terça-feira, ao ser nomeada na convenção do Partido Democrata, que decorre em Filadélfia. A nomeação já era esperada, mas agora Hillary Clinton tem um caminho aberto para se tornar a primeira mulher a entrar na Casa Branca como presidente dos Estados Unidos, lugar onde viveu durante oito anos como primeira-dama, ao lado de Bill Clinton. Durante o seu discurso, a candidata democrata agradeceu o apoio e prometeu uma governação transparente e inclusiva em caso de vencer eleições. Hillary Clinton tem pela frente o forte concorrente Donald Trump, que foi também confirmado pelo seu partido, o republicano, como candidato. Vamos observar mais uma breve pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, um dia em que a temperatura em Maputo volta a melhorar. 28 graus Celsius de máxima previstos para amanhã, 15 de mínima. Para Cheixai, máxima prevista de 25 graus Celsius, mínima de 18 graus. E para Inhambane, 26 de máxima, mínima de 19 graus. Para Cheixai, para Cidade da Beira, máximas de 29 graus Celsius, uma mínima de 17 graus. Para Cheixai, um pouco mais quente, com 31 de máxima, uma mínima de 16. Elemano vai estar mais quente ainda, com 33 graus Celsius de máxima previstos, 21 de mínima. Para Teto, a previsão de 31 graus Celsius, de máxima e uma mínima de 11 graus. Para Cheixai, uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 18. Para Pemba, 28 máxima, mínima de 20 graus. E para Lixinga, uma máxima de 25 graus Celsius, uma mínima de 12 graus.